...de Rainha das Noivas aqui no programa e eu vou começar mostrando para vocês um produto que nem todo mundo sabe que a Rainha das Noivas tem, que são os pijamas. Gente, olhem que amor! Esse aqui, eles são um liganete com um shortinho, olha o hobbizinho, que fresquinho, que bonitinho para a gente usar agora nessa época já de primavera e verão. A Rainha das Noivas trabalha também com pijamas masculinos e tem uma linha bem completa, olha aqui, com numeração, então tem a grade de numeração. Esse azul também é um pijama super usado, super gostoso, também um liganete, perfeito, não é, para essa época. Então tem os de malha, tem os de liganete, enfim, aqui na Rainha das Noivas tem pijama e, claro, a gente sabe que quando fala em Rainha das Noivas a qualidade é incontestável. Chegaram as toalhas também, para quem está agora renovando as suas toalhas ou está preparando a sua casa de praia para o verão. Toalhas lindas em várias cores e aqui, olha gente, a gente encontra as melhores marcas, são várias marcas, então com certeza alguma marca vai entrar no seu orçamento. E já que estamos falando em praia, eu quero mostrar para vocês, olha esse conjunto aqui que está no meu caminho, vou ser obrigada a mostrar, olha que coisa linda nesse xadrezinho em bege, mas eu vou ser obrigada a mostrar para vocês essas almofadas aqui, que são todas com motivos de pássaros, eu tenho uma na minha casa, eu acho assim maravilhosas para colocar numa sala de TV, numa varanda, olha que lindas, gente, tem várias padronagens e a Rainha das Noivas está aqui na 24 de outubro, esperando todo mundo na loja Conceito, que fica esquina com a Quintino Bocaiúva e aqui a gente encontra, como eu falei, toda a linha de pijamas, toalhas, cama, mesa, banho, enfim. Aqui na Rainha das Noivas tem tudo para deixar uma casa muito mais gostosa e muito mais aconchegante. E aí E aí